Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como criar uma landing page no WordPress utilizando o plugin do Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para essa aula, eu já acessei aqui o meu site do WordPress e eu vou considerar que você já tem uma hospedagem de sites e já tem um WordPress instalado. Então, caso você não tenha, você tem que contratar um plano de hospedagem, existem diversas empresas, Postinger, HostGator, LocalWeb, GoDaddy, diversos. Porém, nesse vídeo eu vou focar já direto no WordPress para a gente não ter um vídeo muito longo. Então, já estou aqui com a página inicial do WordPress aberto, vou acessar o painel. Então, eu vou vir aqui na URL acima, digitar barra WPAdmin para acessar meu painel. Então, dá um Enter. Será então aberto a página de login e aqui eu vou colocar meu usuário e senha. E depois de colocar o usuário e senha, eu vou clicar no botão à direita, acessar para entrar no painel do WordPress. Então, basta clicar. Então, agora dentro do painel do WordPress, para fazer a criação da LandPage, nós vamos precisar instalar o nosso tema, o plugin do Elementor e fazer a criação da LandPage. Então, primeira coisa, vamos no lado da esquerda, no menu lateral, e nós vamos na aba de aparência. Então, basta clicar. Ao clicar, será aberta a página de temas e aqui tem todos os temas do WordPress instalados na sua plataforma. Por padrão, ele vem os temas originais do WordPress. Então, esses são os temas criados pela própria WordPress. O que nós vamos fazer é vir acima e clicar no botão adicionar novo. Ao clicar em adicionar novo, ele vai mostrar diversos temas que você pode estar utilizando no seu site. E o que nós vamos usar aqui é o tema Hello Elementor. Ele já apareceu aqui como o primeiro tema de sugestão. Caso ele não apareça para você, basta vir do lado da direita em pesquisar tema e instalar a palavra Hello, que ele já vai aparecer então como Hello Elementor. Ao colocar o mouse em cima do tema, vai aparecer o botão instalar. Então, vamos clicar em instalar e aguardar a instalação. Prontinho, o tema já foi instalado e pudemos clicar em ativar. Com isso, agora o tema do Hello Elementor já foi instalado com sucesso. Esse aqui é um dos melhores e mais leves temas para o Elementor. Para se usar no WordPress, então é recomendável utilizar ele. Você também pode fazer algumas pequenas personalizações no tema. Para personalizar, basta vir aqui no tema na página de aparência e clicar no botão personalizar. E ele vai abrir a página de personalização. Por padrão, ele está em branco aqui com algum texto, porque a gente ainda não fez nenhuma criação do Elementor. Mas você pode configurar a identidade do site, que é colocar a logo, o título, a descrição e o ícone do site. Pode configurar o menu, configuração da página inicial e o campo de CSS adicional. São essas configurações que a gente pode fazer. Então, eu vou clicar no lado da esquerda, no X acima. E com isso, agora ele já informa. Agradecemos por instalar o tema Hello. E ele dá a sugestão de instalar o Elementor. É isso que vamos fazer. Vamos no lado esquerdo, novamente, no menu lateral. Aqui na aba de plugins. Será, então, aberto a página de plugins e aqui vai listar todos os plugins que você tem criado no seu WordPress. Então, todos os plugins que você tiver instalado aqui vai aparecer nessa página. Eu ainda não tenho nenhum. Então, o que eu vou fazer é vir acima e clicar no botão adicionar novo. E aqui em adicionar novo, vai abrir a biblioteca de plugins do WordPress. O que vamos fazer é vir no lado da direita, na barra de pesquisar plugins e vamos justar a palavra Elementor. Ao pesquisar por Elementor, vai aparecer vários plugins do Elementor. Porém, o que nos interessa é o plugin chamado Elementor Website Builder, criado por Elementor.com. Então, esse é o plugin oficial e é o que a gente vai clicar no lado da direita nele, instalar agora e aguardar a instalação. E após instalado, basta clicar no botão ativar. Com isso, agora ele vai redirecionar para a página de configuração do Elementor. Aqui você pode criar uma conta no Elementor, colocar o nome do site, a logo do site. Tem algumas configurações que você pode fazer aqui, mas não é necessário. Então, o que eu vou fazer é vir no lado da direita e vou clicar no botão pular. E vou pular novamente até o final. Prontinho, já pulei com sucesso, ele abriu uma página do Elementor. Aqui está com uma notificação e ele abriu uma página já dentro do Elementor para a gente poder criar. O que eu vou fazer é vir no lado da esquerda, no ícone da barra de três barrinhas. Vou clicar nele, depois vou clicar em sair e vou clicar no botão aplicar que vai aparecer. Com isso, agora eu saí para o painel do WordPress e vou clicar no ícone do WordPress no lado da esquerda. Prontinho, agora eu estou na página onde lista todas as páginas que você tem criado no WordPress. Se você quiser ver, você pode voltar para o painel inicial. E agora, o que iremos fazer é instalar o modelo da LendPage. Então, eu já vou dar uma LendPage totalmente pronta para você apenas editar e colocar como você quiser. Então, você não vai ter construído o site, ela já está pronta num modelo gratuito que eu vou disponibilizar para você. Para isso, nós vamos no lado da esquerda, no menu novamente, vamos na opção de modelos, vamos clicar. E agora, na página de modelos, o que iremos fazer é acessar o site do hostube.net. O link dessa página está na descrição, onde aqui vai ter o template de LendPage do WordPress. E vai ter um botão escrito Download LendPage, podemos clicar. Será então baixado um arquivo chamado LendPage WordPress.zip. Agora, podemos voltar para o WordPress. E aqui no WordPress, nós vamos acima no botão escrito Importar modelos. Vamos vir. E agora, nós vamos clicar no botão Escolher arquivo. Ou podemos vir no arquivo, que a gente baixou e arrastar, tendo a opção Escolher arquivo. E com isso, agora ele selecionou o arquivo LendPage-WordPress.zip. E nós vamos importar esse template. Em seguida, podemos clicar no botão Importar agora. Ele vai informar sobre a questão do JSON. Nós marcamos Não mostrar novamente. Em seguida, no lado da direita, clicar em Continuar. Vai dar uma notificação de permitir envio de arquivo sem filtrar. Podemos clicar no lado da direita, habilitar e importar. E agora, basta guardar a importação. Prontinho. Agora, foi importado com sucesso. E vai aparecer aqui a opção de LendPage. E aqui na opção de LendPage, nós podemos clicar no botão Ver. E ele vai abrir uma página de exemplo, como é a nossa LendPage. Então, esse é o modelo disponível para você baixar. E agora, eu vou mostrar para você como editar ele 100%. Para editar, o que nós iremos fazer? É, aqui no WordPress, vim do lado da esquerda. Novamente, no botão de Páginas. Será, então, aberto a aba de Páginas. Aqui, vai mostrar todas as páginas disponíveis. Vai mostrar aqui a página do Elementor, que ele criou de exemplo. O que eu vou fazer é, simplesmente, clicar em Lixeira para apagar esse arquivo. Prontinho. A página já foi deletada. E o que eu irei fazer é clicar no botão acima, Adicionar Nova. E agora, em Adicionar, aqui nós vamos estar colocando o nome da nossa página. Você pode criar uma LendPage para ser a página inicial do seu WordPress. Ou você também pode criar uma LendPage para ser uma subpágina. Então, seu domínio, barra, o nome da página. No caso, eu quero que a minha página seja a principal. Então, eu vou clicar e digitar a palavra Página Inicial. Você pode colocar o nome que quiser. Fica o seu critério. Pode ser a página inicial ou pode ser qualquer outra página. Tranquilamente. Após digitar Página Inicial, o que eu vou fazer é vir acima e clicar no botão Editar com Elementor. Agora, será aberto a página de edição do Elementor. E aqui, inclusive, vai mostrar as informações do nosso tema. Então, vai mostrar o nome do nosso site. Nesse exemplo, o site tutorial. O texto, o nome da página, página inicial. E lá embaixo, todos os direitos reservados. Eu vou querer tirar essas informações, porque aqui seria o cabeçalho e o rodapé. E deixar apenas o meu template da minha LendPage que eu vou fazer. Então, o que nós iremos fazer é vir no lado da esquerda, inferior. Lá embaixo, vai ter vários ícones. Em que eles estão o botão de publicar. E nós vamos no primeiro ícone de engrenagem, no lado da esquerda, configurações. Vamos clicar. E aqui vai mostrar as configurações da página. Então, aqui a gente consegue alterar o título, o status e o resumo. Colocar uma imagem destacada. Porém, o que nós vamos fazer é vir abaixo, onde está a opção Layout da página. Aqui está como padrão. Vamos clicar e alterar para a opção de Elementor Canvas. Vamos clicar. E prontinho. Agora ele removeu tudo. Deixou apenas a página em branco. E com a página em branco, agora, logo no centro, vai aparecer dois botões. Um com sinal de mais e outro com sinal de uma pastinha. Nós vamos clicar no botão da pastinha, que seria o botão de modelos. E aqui ele vai aparecer, então, a opção de blocos. Aqui é todos os modelos que o WordPress disponibiliza por você com Elementor. Então, é o Elementor que deixa aqui para você usar. Sendo que a maioria é pago. Então, aqui onde tem o selinho escrito PRO, quer dizer que você precisa do Elementor PRO, que é o Elementor pago. No que nós vamos utilizar no template, não paga nada. É gratuito. Tem a opção de página, que também vai mostrar alguns templates de página. E vai ter a opção meus modelos. E aqui em meus modelos, podemos clicar. E ele vai listar todos os modelos que você colocou dentro do seu Elementor. Eu coloquei apenas um, que é o Lane Page. Então, eu vou vir nessa opção. E no lado da direita, é ir clicar no botão inserir. E agora, basta aguardar enquanto ele vai inserir esse template na nossa página. E prontinho, após você aguardar, o template foi colocado na nossa página com sucesso. Então, aqui está todo o template e ele é 100% editável. Você consegue alterar tudo o que você quiser dentro desse template. Então, nós começamos com o início do template. E você pode ver que algumas partes têm texto em Lore Y. Aqui você pode ver que está escrito Lore Y. Esse tipo de texto é apenas um texto de exemplo utilizado por web designers, desenvolvedores e designer. Apenas para colocar um texto onde não tem o que você vai colocar. Então, onde está Lore Y, você pode trocar. E também tem alguns textos de exemplo para você poder utilizar. Como, por exemplo, quero esse produto. Abaixo tem para quem é esse produto. E durante a página tem algumas outras textos que você pode utilizar de referência. Como, quanto vai custar tudo isso, valores, botão. Aqui tem uma mistura de texto normal com Lore Y. E como eu falei, você consegue editar o que você quiser. A primeira parte da edição. Você pode alterar as cores de fundo. Então, aqui você pode ver que tem no cabeçalho uma cor azul. Você consegue alterar. Ao clicar onde está azul, você pode clicar em qualquer parte. Vai aparecer uma aba acima com três botões. Você vai no botão do meio dos três pontinhos, clicar. E aqui vai aparecer as configurações dessa seção. E você consegue vir no meio, onde tem a opção de estilo, no lado da esquerda. E vai aparecer, então, a opção de fundo, background type e o botão de cor. E vir em cor no lado da direita, você consegue selecionar a cor que você desejar para esse elemento. Então, ele vai ter toda a palheta de cor e você consegue alterar, assim como consegue colocar o código da cor também. E ao colocar o código da cor ou selecionar, ele vai mudar o fundo. A segunda coisa que você pode editar, os textos. Então, sempre que tiver um texto, você consegue colocar o mouse em cima. E ele vai aparecer no lado da esquerda, a opção de título ou de texto. E o campo para você alterar o texto. Então, aqui está como o LODY. Eu posso apagar e posso editar qualquer coisa, como, por exemplo, curso WordPress. Então, aqui apareceu como curso WordPress. E eu posso alterar os outros textos também. Caso você desejar escolher algum elemento para excluir, como, por exemplo, aqui onde eu botei curso WordPress. Eu posso não querer colocar nada aqui. Você simplesmente vai clicar nele. Vai vir no lado da direita. Onde vai ter um lapisinho rosa. Você pode clicar em cima do lapisinho. E clicar no botão deletar ou apagar do seu teclado. E ele vai ser excluído. Para voltar, basta dar o CTRL Z. No lado da direita vai ter as imagens. E aqui, sempre onde tiver um campo de imagem, quer dizer que você pode colocar, substituir por uma imagem aqui. Então, para substituir, você vai clicar em cima da imagem. Vai vir no lado da esquerda. Vai ter a opção escolher imagem. E você vai subir a imagem do seu computador. Então, eu vou clicar aqui em selecionar uma imagem. Vou clicar. Ele vai abrir a aba de biblioteca. E tem a opção enviar arquivo. Então, basta clicar no botão selecionar arquivo. E selecionar um arquivo do seu computador para ele fazer o upload. Então, ele vai fazer e vai mostrar o arquivo que você colocou. E depois, você pode ir no lado da direita e clicar em selecionar. E agora, essa imagem foi alterada com sucesso para o campo onde estava. Então, aqui ele vai realinhar de acordo com o tamanho da imagem. E você consegue editar essa imagem, o tamanho dela. Então, aqui tem a opção de tamanho da imagem. Você pode colocar o alinhamento, se quer determinado local. Você pode colocar a legenda, se quiser. Colocar link. Então, se você quiser que essa imagem tenha link, você consegue colocar. Você pode editar a opção do estilo. O estilo sempre será referente ao design. Então, aqui você consegue alterar a largura. Largura máxima. Máxima, altura. Então, você consegue editar tudo isso. E tem a opção de avançado. E aqui você consegue configurar o layout. E no layout, você consegue vir na opção de margem e pending. Os dois são para espaçamento. O pending é espaçamento interno do bloco. Então, você pode ver que aqui na imagem tem um tracejado rosa em volta. Quer dizer que é o bloco que a gente está mexendo. Então, o pending é um espaçamento que eu consigo configurar dentro dessa borda rosa. E a margem é um espaçamento externo. Então, eu posso vir, por exemplo, aumentar aqui. E você pode ver que ele vai aumentar a borda interna. No caso, diminuindo a imagem. Eu consigo fazer em todos os lados de uma vez só. Ou eu posso vir, desselecionar a opção de vínculo. E fazer apenas um pedaço por vez. E fazer como eu preferir. A mesma coisa vale para a margem. Porém, a margem vai para o lado externo. Depois da imagem, agora, a terceiro ponto mais importante são os botões. E aqui os botões vão ser onde você vai colocar o link do que você quer vender, divulgar. Colocar link de afiliado. Você vai colocar o que desejar nesses botões, o link. Então, para fazer isso, você vai clicar em cima do botão. Ao clicar, vai aparecer, então, para editar o botão. Na edição do botão, você consegue alterar o texto. Então, aqui está. Quero esse produto. Você pode alterar, por exemplo, para comprar já. Fica o seu critério que você vai colocar no botão. E o mais importante vai ser abaixo, onde está o campo link. E aqui você vai colocar a URL do seu produto, do seu link de afiliado. Colocar a URL do que você desejar para esse botão. Então, você vai colocar o que você está vendendo nessa land page. Então, eu vou colocar, por exemplo, o link apenas do meu site. Então, eu coloquei aqui como... HTTPS, dois pontos, barra, barra, site, tutorial.com.br E do seu lado, você vai colocar o link do que você está vendendo nessa land page. Você consegue também alterar o alinhamento do botão. Consegue alterar o tamanho. Consegue adicionar ícone. Espaço do ícone. Consegue alterar o estilo. Aí você consegue alterar o texto. A sombra, a cor do texto, a cor do botão. Você consegue editar tudo na opção estilo. E no avançado também vem a mesma coisa do espaçamento. Abaixo, nós temos as bandeiras do cartão. Essas bandeiras são código que eu uso HTML personalizado. Então, você não consegue alterar. Apenas deletar. Se você desejar não querer colocar bandeiras de cartão. E a partir de agora, tem o resto da land page para você personalizar. Em seguida, vai ter um checklist. Então, aqui para quem é esse produto. Então, você pode colocar uma imagem referente a isso. E vai ter uma lista de ícones. Que seria um checklist. Aqui no checklist, você consegue alterar no lado da esquerda individualmente cada item. Então, item 1, item 2, item 3. Você vai clicar em cima. Ele vai aparecer o texto. O texto é referente ao que vai aparecer aqui. E você pode selecionar o ícone também e adicionar vários. Se você quiser, você pode vir clicar no adicionar item. E ele vai adicionar mais opções dentro da nossa lista. Após isso, abaixo, tem mais um campo com imagem e texto. Então, basta você trocar a imagem e alterar o texto para algo que faça sentido na sua land page. Em seguida, tem mais um de imagem e texto. E abaixo, vai ter um texto de venda. Então, aqui no texto de venda, aqui o exemplo. Quanto vai custar tudo isso? Aí, você pode adicionar um textinho falando sobre o que você está vendendo. Vai ter o preço. Então, aqui apenas de exemplo. 12 vezes de R$19,50. Claro, esse valor é só fictício. Você vai clicar em cima e alterar os valores. Ou apenas dê aí o valor à vista. Que geralmente tem desconto. Pois em 12 vezes, a maioria das gateways de pagamento com o mercado pago cobram taxa. Então, você pode repassar essa taxa por cliente. E já pode ir informado ele. Abaixo, vai ter mais um botão. Então, é a mesma configuração. Você pode clicar em alterar o texto e alterar o link. Vamos ter mais um HTML de selo. Então, você não consegue alterar, apenas deletar. Em seguida, vamos ter um texto de garantia. Então, um selinho de garantia. E um texto falando sobre a garantia. Então, se você oferece garantia na sua land page, na sua página de produto. Você pode informar aqui. E alterar o texto também para o que você vende. Então, aqui começa com um texto genérico. Falando, ainda não tenho certeza. Não se preocupe se o conteúdo escrito acima não for o mesmo que você receber. Você tem 7 dias de garantia. E vamos devolver a quantidade paga sem burocracia. Então, isso é um texto padrão. Isso é para qualquer coisa que você for colocar aqui. Porém, a partir disso, se você vender um curso. Vender um e-book. Vender um produto físico. Vender um outro produto virtual. E você vai mudar o texto. Dependendo do produto que você for vender. Abaixo, tem uma opção muito importante para a sua página. Que são os depoimentos. E aqui nos depoimentos, você tem duas opções de depoimento. O primeiro deles é o em vídeo. E o segundo é imagem. Em vídeo, você vai pedir para que pessoas que adquiriram o seu produto. Façam um vídeo rápido de alguns segundos falando do seu produto. Você vai subir no YouTube. E depois que subir no YouTube, você vai vir nessas opções aqui. Clicar no lado da direita do vídeo. No ícone rosa com o lápis. E aqui vai ter a opção de vídeo. Aí vai ter a fonte. Então, o YouTube. E o link. E aqui você vai colocar o link. Então, vai apagar o link desse vídeo. E vai colocar o link que você quer botar o vídeo aqui nessa landing page. E você vai fazer isso com todos os vídeos. Até completar os seis. Depois, vamos ter os depoimentos em texto. Então, aqui você vai poder colocar o texto da pessoa. Pode colocar uma imagem. Então, se for o WhatsApp que ela enviou o texto, você pode colocar aqui. Ou uma imagem. E também pode colocar um texto abaixo, referente a esse feedback. Serve para seis depoimentos também. Se você quiser, você pode utilizar apenas um dos dois. Então, pode utilizar ou só vídeo ou só os depoimentos. Caso você não queira usar, por exemplo, os vídeos. Você vai vir clicar em cima da área aqui dos vídeos. Vai aparecer a bordinha rosa. Em cima os três ícones. E do lado da direita tem o ícone de X. Você pode simplesmente remover esse campo. Deixando apenas um de depoimento e não dois. E após os depoimentos. Se a gente descer, nós vamos ter uma outra aba falando de valores. Então, aqui tem um texto falando qual o valor. Outro texto que você pode configurar. Mais um texto. Em seguida, os valores. Então, aqui a quantidade de valor. Então, começa com o valor original. Por exemplo, R$300. E ele está com um desconto de R$150. Então, eu vou marcar o R$300 aqui em vermelho com risquinho. E o valor eu vou deixar em verde. E vou colocar o valor. E para alterar, basta clicar e alterar os valores. Novamente, vai ter o botão. Porém, dessa vez ele está com uma cor diferente. Mas continua sendo o mesmo botão para você colocar o link do que você vai vender. E também tem um selo de segurança abaixo. Então, aqui vai mostrar compra segura, satisfação garantida e privacidade protegida. Em seguida, nós temos um campo para você falar mais sobre você. Então, caso você seja um criador de conteúdo. Aqui você consegue editar. Colocar uma imagem, por exemplo, da sua foto. Colocar um texto sobre nós. Colocar o seu nome. Colocar mais informações. Adicionar mais texto. E tudo mais. Em seguida, nós vamos ter o campo de perguntas frequentes. Também conhecido como FAQ. E aqui no FAQ, se você clicar, você vai ter alguns campos. Onde você pode colocar títulos de dúvidas frequentes. E a resposta delas. Então, por exemplo, aqui. Após clicar, vai aparecer lá da esquerda opção de sanfona. Que é o nome desse tipo aqui. De menu. E após clicar, então vai aparecer. Abaixo, itens de sanfona. E cada item seria referente a um campo. Então, aqui eu enumerei para você ter uma noção. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparece aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao clicar no lado da esquerda, ele vai expandir. Vai mostrar o título. Então, você consegue alterar o título. Por exemplo, com uma dúvida. Você pode colocar uma dúvida comum. O produto tem garantia. Aí a pessoa vai ver. Vai clicar aqui. E você consegue colocar já um texto falando da resposta. Então, eu vou colocar a resposta como todo produto tem 7 dias de garantia. E quando alguém clicar no botão o produto tem garantia, vai aparecer o teste com a resposta. Então, agora eu já configurei. E você pode colocar quantos itens quiser. Em seguida, tem um outro texto bem importante. Que é nenhuma informação contida nesse produto deve ser interpretada como uma afirmação da obtenção de resultados. E tudo mais. Isso aqui é para apenas não ter problema nenhum jurídico. Em seguida, vai ter mais um botão que você vai alterar o link desse botão. E abaixo, tem as redes sociais. E aqui em redes sociais, você consegue configurar os ícones das redes sociais. Então, é só clicar nas redes sociais. Vai aparecer no lado da esquerda. Icones sociais. Então, vai aparecer o Facebook, o Twitter, o YouTube, o Instagram. E aqui em cada um, como por exemplo, no Facebook, você pode clicar. Vai aparecer o ícone do Facebook. E abaixo, o link. E aqui você vai colocar o link, por exemplo, do seu perfil, da sua página. E aí, quando alguém clicar aqui no ícone do site, vai direto para o seu Facebook. Você pode remover. Para remover, basta clicar no xzinho lá da direita. Ou clicar no botão adicionar item para colocar um novo. E aqui você vai conseguir adicionar novas redes sociais e remover as antigas, caso você preferir. E por último, temos a parte final, onde aqui vai ter três textinhos muito simples. O primeiro, com os dados da sua empresa. Então, o texto de Copyright, todos os direitos reservados. Vai ter o CNPJ, que você altera para o CNPJ da sua loja. Ou do que você estiver colocando aí na BlendPage. Se você não tiver um CNPJ, você pode colocar seu CPF mesmo. E a cidade de onde a sua empresa, onde você mora, para colocar apenas informativo. E do lado, tem a opção de Ficou com dúvida. E aqui você pode colocar um e-mail de suporte. E são essas coisas que você pode editar. Então, o que já está pronto, você pode editar. Porém, você pode configurar o que você desejar aqui com o Elementor. Então, você tem o Elementor, você pode colocar o bloco que quiser. Por exemplo, aqui se você quiser colocar uma nova sessão em cima desse preço aqui. Ao colocar o mouse em cima, vai aparecer então os três ícones. E na esquerda tem o ícone de mais. Você pode clicar, vai ter uma aba para você adicionar uma estrutura. Você pode clicar, colocar a estrutura que desejar. Isso em qualquer parte do site, não somente em cima do preço. Você vai clicar na estrutura e aqui vai ter o campo. E você tem todos os widgets, todos os elementos que você pode utilizar. Então, você pode adicionar texto, pode adicionar imagens, pode adicionar vídeo, pode adicionar botão. Então, tem tudo disponível aqui para você. E também tem outras configurações a mais. Abaixo vai ter os ícones de Pro, que são as opções pagas do Elementor. Porém, abaixo tem a opção geral, que é gratuito também. Então, aqui tem a caixa de imagem, os ícones, carrossel de imagem, galeria de imagem, lista de ícones, contador, barra de progresso, depoimentos, abas, sanfonas, acordeão, ícone de redes sociais, alerta, função para botar música, função para colocar shortcode, função para colocar código, personalizado HTML, HTML, âncora de menu, uma barra lateral, opção layer mais, estrelas de classificação e caminho de texto, que você faz um texto, porém, desenhado. E com isso, você consegue adicionar tudo aqui no Elementor e consegue editar. Então, por exemplo, se você colocar um título, você, obviamente, pode escrever o que você quer, mas você consegue alterar o tamanho dele, definir qual tamanho você vai querer. Com a tag HTML, então, se vai ser 2H6, vai ser uma div, fica ao seu critério. Você consegue colocar o alinhamento onde quer. Acima, vai ter a opção de estilo e aqui você consegue alterar a cor do texto, consegue alterar a tipografia e a tipografia seria referente ao texto. Então, aqui você consegue alterar a fonte que ele vai usar, o tamanho do texto, o peso, então, que seria a grossura das letras. Transformação, você pode colocar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, capitalizar, que é deixar todas as primeiras letras maiúsculas. Você consegue colocar decoração, que seria sublinhado, linha superior, traçado. Você consegue alterar a altura da linha, a distância das letras, a distância das palavras, tudo isso você consegue alterar para todos os elementos. Então, todos os elementos você vai ter essa configuração de estilo e você também consegue mexer no avançado, que é o layout, efeitos de movimentação. Então, você consegue colocar animação quando abrir na página. Você consegue transformar, então, colocar algumas opções de transformação. Consegue alterar o fundo da imagem, no caso aqui do texto, vai alterar a cor de fundo do texto. Consegue colocar uma borda, então, se você quiser, é possível colocar uma borda. E com isso, você tem todos os elementos do Elementor para adicionar fora o que já está no template. E você pode alterar o que você quiser. Aqui o template, ele é totalmente disponível para você mexer. E esse template aqui, ele é 100% responsível para todos os aparelhos. Então, esse formato que ele está aqui é para computador. Mas você consegue ver como ele vai ficar e editar no celular. Para isso, a gente vai vir aqui no lado da esquerda, abaixo, ali na barra superior. Vai ter um ícone de computador e celular. Nós vamos clicar. Ele é o modo responsível. E ao clicar, ele vai aparecer uma barra superior. Aqui vai ter a opção de computador. Você pode clicar na opção de Tablet. Então, ele vai alterar a tela para como vai mostrar no tablet. E você consegue alterar para celular. E aqui ele vai diminuir a tela como se fosse para celular. E vai mostrar como a página vai ficar para celular. Então, esse template, ele é 100% responsível. Então, é dessa maneira aqui que ele vai ficar quando você vê no celular. Então, ele vai ficar todo responsível. E você vai conseguir acessar. No caso, seus clientes vão conseguir acessar de qualquer aparelho. E vão estar podendo adquirir o seu produto aqui pelo próprio celular com essa landing page. Então, a gente pode voltar para o computador. E para remover a barrinha aqui de cima, é só clicar novamente no ícone. E ele vai voltar. Então, você consegue editar tanto para computador quanto para celular. Então, o seu site vai ficar responsível para todos os aparelhos. Nesse template aqui direto pelo Elementor. Depois de você terminar de criar o template, você editou todo o texto, fez tudo o que queria e o template está pronto. Você vai precisar inserir o link do seu produto em todos os botões. Então, você vai clicar no botão, alterar o link e colocar o link que você quer. Isso para todos os botões. Então, você vai alterar aqui, quero esse produto, de todos ou no texto que você colocou. E por fim, depois de tudo pronto, basta você vir no lado da esquerda e clicar no botão abaixo, publicar, para a sua página ficar publicada. Então, eu vou clicar. Prontinho. A página já foi publicada. Apareceu que a sua página está online. Você pode clicar, dar uma olhada. E ele vai abrir a página. Então, aqui está mostrando a minha página. Porém, você pode ver que aqui vai aparecer o meu site. Então, aqui eu estou fazendo um subdomínio tutorial. Porém, pode ser domínio, isso não faz diferença. Barra index.php barra página traço inicial. E eu vou querer deletar esse index.php e essa página inicial e deixar apenas a minha URL principal. Se eu abrir a URL principal, vai aparecer apenas isso. E agora a gente vai consertar isso. Vamos remover esse index.php e depois alterar a página inicial. Então, o que eu vou fazer de volta no WordPress, eu vou sair do elemento. Então, eu vou vir aqui no lado da esquerda superior, nas três barrinhas. Clicar no botão sair. Ele vai abrir a opção de página inicial e vou clicar no ícone do WordPress lá em cima, no lado da esquerda também. Prontinho. Agora ele vem na aba de páginas. O que nós vamos fazer? É primeiro remover o index.php. Para isso, vamos do lado da esquerda, na barra lateral, até abaixo, na opção configurações. Vamos colocar o mouse em cima de configurações. Vai aparecer um menu. E vamos clicar no botão links permanentes. Vamos clicar. E aqui, em links permanentes, vai ser como fica a URL da sua página. E aqui vai ter vários. Tem o padrão, que ele vai utilizar o código ID da página. Tem a opção onde, nas postagens e páginas, ele vai mostrar dia e nome, mês e nome, numérico. E aqui ele mostra a página como estrutura personalizada. E tem o index.php. O que eu vou fazer é simplesmente vir na opção acima, nome do post. E vou marcar. Não vou fazer mais nada. Apenas colocar nome do post. E após isso, vou abaixo, no lado da esquerda, e clicar em salvar alteração. Agora, se eu acessar a minha página, ele vai mostrar apenas como meu domínio, barra, página, traço, inicial. Então, aqui ele já removeu o index.php. Então, já foi. E agora, caso você tenha criado uma landing page que não vai ser a página inicial do seu site. Vai ser apenas uma landing page de venda de um produto. Perfeito. Você não precisa fazer mais nada. Ele já vai estar correto. Entretanto, caso você queira deixar em página inicial, vai ter que fazer mais uma configuração. Que é, de volta aqui no WordPress, no lado da esquerda, aqui na opção de configuração. Nós vamos na opção leitura. Então, você vai clicar em leitura. Ele vai abrir a opção de configurações de leitura. E em seguida, vai ter sua página inicial exibe. Seus posts recentes. Ou abaixo, a opção uma página estática. Nós vamos clicar na opção uma página estática. E vai ter a opção de página inicial. Nós vamos clicar em página inicial. Vamos vir selecionar. E clicar na opção página inicial. No caso, o nome que você colocou na página. Eu coloquei como página inicial mesmo. Você pode ter colocado qualquer nome. E você vai selecionar. Abaixo, tem a página de posts. Que seria o blog. Não vou mexer nisso. Como é só uma landing page. E agora, após isso, basta vir no lado da esquerda. E clicar no botão salvar alterações. Prontinho. Salvou corretamente. E agora, se eu vir na minha página recarregar. Ele já redirecionou. Pois ele viu que a página. Traço inicial redirecionava para a página padrão. Então, sempre que eu acessar a minha página. Apenas o meu domínio. Ou subdomínio. Nesse caso, do seu lado pode ser o seu domínio. Vai mostrar corretamente a sua landing page. Lembrando que eu não fiz as alterações da imagem. Não alterei o texto. Apenas de um exemplo. Do seu lado, você vai colocar os textos do seu produto. Do que você está vendendo. Vai colocar as imagens do produto. Porém, com isso, agora você já conseguiu criar uma landing page corretamente aqui no WordPress. E você pode criar quantas landing pages quiser. Pode utilizar esse template à vontade para criar quantas landing pages. Se você quiser, você pode vir na opção páginas, adicionar nova, criar com Elementor e usar a mesma landing page. Fica ao seu critério. Com isso, agora você já tem uma landing page. E quando a pessoa clicar no botão Quero esse produto. Ou o nome que você colocar. Ela vai estar acessando a página do produto. Ou do checkout. Ou de afiliado. Dependendo do que você vai colocar nessa landing page. E vai funcionar corretamente. Então, eu espero que esse vídeo. Esse mini curso. Tenha lhe ajudado aqui no WordPress. Se ficou qualquer dúvida, você pode botar nos comentários. que eu vou tentar lhe ajudar. E novamente, eu espero que eu tenha lhe ajudado. Se eu lhe ajudei, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando todos os nossos vídeos aqui no Host2B. Nos vemos num próximo vídeo, numa próxima aula. E tchau.